Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Pra frente, pai. Pra frente, vai. Sozinho, sozinho. Puta, que legal, pai, ó. Sozinho. Quem me motivou, agora tá sendo motivado por nós aí, ó. Quatro. Essência, mano. Cinco. Amizade. Seis. Sete, cara. Vai, oito. Oito. Nove. Nove. Dez. Vai. Vai, onze. Doze. Vai, treze. Quatorze. Quinze. Tá bom, chega. Dezesseis. Chega, chega, chega. Faz quatro, porra. Não dá, não dá. Vai, mais quatro, mais quatro. Tira, tira o peso. Tira o peso e faz. Vai. Mais quatro, mais quatro. Vai. Vai. Bora. Vai. Tira que ventar mais, vai. Contigo aqui, vai. Bora, caralho. Não, cara, não dá. Segura, segura. Tira o peso ali, tira o peso ali. Vamos fazer. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Tira o peso aí. Faz mais vinte, pai. A última. Vai. Tá sozinho. Só tá a máquina, pai. Só tá você. Bora. Chama. Bora que eu tô aqui, cara. Vai. Bora. Já deu? Já deu, já deu. Agora pegou, hein, mano. Ah, moleque. Agora eu sei, cara. Isso aí, mano. É isso aí, mano. Vai dar uma panqueada aqui, hein, mano. Saca aí, pai, pra me ver. Saca aí, pai, pra me ver. Saca aí. Boa. Já tá fibrando, hein, mano. O peitoral tá pronto. Tá falando, o peitoral, né? Sempre tem o peito, mano. Deu um pão aqui no bagulho, hein? O que que eu tomei lá? O que que você me deu lá no carro lá? Pera, bateu? Bateu, faz tempo aí, ó. Estourando. Você é louco lá em Minas, lembra? Carnaval, pai? Carnaval. Virgem de 55 anos. Lembra? Lembro, pai. Você é louco. Da hora, cara. Primeira vez que teu grupo ficou brisado de cachaça. Os caras que me levou cachaça na vida aí, tá bom. Não, cara, não. Como é que é aqui, teu grupo? Vai ver? Isso aí. Mas é 12? Caralho, que chupado, gente. Tenta não descer menos. Sobe. 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 Não desce tudo, não. Sobe. 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 Caralho, que porra do céu daqui com esse porra. Até morrer. E aí, pai? Pré-treino bateu? Ah. Tem uma vaga ainda. Meia horinha já? Já fazia meia hora agora. Só de leves, né? De leves, pai. Só para lá. Mas bem meia treinada aí, ó. Oi. Oi. Vamos ver, velho. Olha o shape do chupado aí. Meleu muito, pai. Vai, chupado? Bora. É o mesmo? É 14 agora, 14. Cadê? Esse aqui? Esse aqui. Tá bom? Tá bom, pai. Já sobe, já sobe. Segura. Vai. Bora? Vai. Treino o abdômen aí. Isso. Quando você subir, tu flexiona a perna e estende. Mas não deita a perna no chão de novo. Isso. Agora segura aqui e volta. Isso. Dez. Depois do treino, coloquei aqui no sushi takera, né? Para fazer o recolho dos alimentos aí que a gente troca por doses de rocks, doses de adesivo, roqueteira da Power e camisa da 3DS. Dez quilos você pega uma camisa sua da 3DS. Tá acabando já. Uns três, quatro quilos você pega uma... Um... 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 Então, galera, bora? Bora fazer acontecer? Bora fortalecer a galera? Bora? Bora bugar o sistema humano? Fala, rapaziada do Facebook Toguno Nara. Estamos aqui no sushi takera, né? Um ponto onde a gente faz trocas, né? De coqueteleiras. Então, você vem aqui, deixa 3 quilos de alimento, 2 quilos de alimento e troca por uma coqueteleira. Você vem aqui, deixa 1 quilo de alimento. Não precisa nem vir para pegar nada, para trocar nada. Vai da sua consciência. Você vem aqui pegar um adesivo nosso, no nosso canal. Ou da Mansão Maromba também. Você vem aqui pegar... Pode pegar até de graça uma dose, né? Para você sair de casa. Mas realmente vai da sua cabeça. Pô, Toguno, eu sou um bilionário. Quero lá trocar 100 quilos de alimento por um adesivo. Vai da sua cabeça, vai da sua ajuda. Todo quilo de alimento que você doar aqui, será doado de família em família. Essa semana, eu não tive muita oportunidade de doar direto para a família em família. Então, eu ajudo os times da quebrada. Já levo direto o alimento que eu troco aqui para o time da quebrada. Então, a gente não está fazendo essa gravação agora para, tipo, exaltar a doação. Não, estamos aqui para exaltar a arrecadação. Da arrecadação, eu distribuo para quem faz isso direto, né? Os times da quebrada. Tem uma rapaziada lá da comunidade que já faz esse trabalho. Então, a gente vai e já faz esse trabalho. Então, eu estou arrecadando esses alimentos para fazer isso. Então, eu preciso gravar. Preciso divulgar. E está sendo trocado aqui no Sushi Taquera, né? Aqui é a Avenida Jaco Pesco. Na Avenida Jaco Pesco, 390. Então, se você dá quebrada da região, quer fortalecer, quer ajudar e ainda quer levar um adesivo nosso para casa, então só brota, né? Jaco Pesco, Zona Leste de São Paulo, Sushi Taquera. Tem camisa da 3VS também. Só vocês vão ter se você trocar aqui, ó. Camisa do proibido, mano. Então, 10 quilos de alimento aí, ó. E você troca, né? Então, rocks também fortalecendo o energético. Você vem experimentar. Mano, às vezes não precisa nem dar o alimento. Só você vir aqui e conhecer. Semana que vem você vem dar a sua melhor oportunidade. Em toda pandemia eu vou fazer isso. Provavelmente eu vou seguir esse trabalho para o resto da vida, sabe? Então, vamos fazer isso aí. Nós troca alimento por coqueteleira, alimento por adesivo, adesivo por rocks. E a gente faz acontecer e faz o movimento. Queria agradecer a todas as pessoas que, de certa forma, ajudou esse trabalho. Não necessariamente você vinha até aqui, mas o salve é você de você curtir, de você compartilhar no seu Facebook. E ajudar a galera. Então, compartilha esse vídeo aí no Facebook. Ajuda a galera a divulgar esse trabalho. Ajuda a campanha, né? De trocar alimento por coqueteleira. Ajudar as pessoas. Lembrando que eu não estou fazendo isso para nada, mano. Nem estou gravando a entrega, né? Estamos gravando realmente aí. Só a arrecadação, que é muito importante. Sem divulgação. Sem vocês compartilharem, dar like e fizeram aquilo. Não vai ter esses alimentos. Não existiriam esses alimentos aqui. Então, se você está junto, quer agregar, quer ajudar, só vem aqui, mano. Não precisa postar, não precisa gravar nada outro. Troquei o alimento. Não, mano. Só vem aqui e faz de bom coração. Ajuda a galera. E eu venho aqui e venho de bom coração também. Nem gravo a entrega. Já leva diretamente aí para o time. Quando eu tiver oportunidade, eu sempre gosto de dar também. Porque eu gosto de ver o sorriso da galera. Eu gosto de ver a galera recebendo também. E dando alimento também. Então, se você está junto, quiser fortalecer, vem aí no Sushi Taquera. Fala o Toguro aí. Veio. Vou doar o alimento. Quero só pegar o adesivo do cara lá. E colar. Nessa missão está feita. O seu coração vai ficar mais leve. Essa é a nossa missão. O coqueteleira da Power também. Quiser fortalecer, quiser somar. Vamos para cima. Estamos juntos. É nóis. Sushi Taquera. Já com pesco, 390. É isso? É isso. Vem com a gente. Fala com o Dr. Gouro lá. Vem pegar o seu produto e vamos para cima. Olha, galera. Está mais uma vez a terrinha aí. Trouxe a segunda leva. Não trouxe porque não coube no caminhão, pai? É, não coube não. Tivemos que fazer duas viagens porque realmente não teve como trazer. Chegou do cara aí, pai. Está só porque você treina, pai? Treino, pô. Está no shape aí, pai. Tem que ir treinando aí, pai. E faz o que da vida? Professor de Educação Física. Você é formado e trabalha com tapioca, é isso? Também. A gente tem que aproveitar as oportunidades que tem, né? Pera, pera aí. Você trabalha... Me desbloque, o que você faz da vida atualmente? Agora eu estou mexendo com a parte da tapioca. Não tem tramo para a gente, né? As academias todas fechadas, né? Entendi. Então você é vendedor de tapioca? O que você é representante? Algo do tipo? Representante. Estou representante da empresa também. E treina? E treina, ó. Está no shape, pai. Saca aí para nós ver. O canal do Toguro tem musculação. Peito cheio. Já competiu já? Nunca competi. Caralho, pai. Quer dizer, você trabalha aí vendendo tapioca? Vendendo tapioca. Ainda tem tempo de fazer dieta, treinar? Tem que fazer dieta e treinar, velho. Tem que meter o shape. Ah, é a tapioca da terrinha aí fortalecendo nós. Eu não consegui achar o Instagram deles, galera. Para a gente realmente fazer uma parceria legal com o canal. Quem sabe a gente ser parceiro. Manda lá direct para eles. Eu vou deixar o Instagram certinho aqui. E você tem apelido, pai? Nome? Qual é? Gesiel. Gesiel. Ponto Procopio Oficial. Esse é o Instagram. Instagram. Mas tem algum apelido, pai? Diel. Por que Diel? Ah, desde criança o pessoal não queria chamar Gesiel para falar Diel. Pô, eu vou te apelidar, pai. Angolano da tapioca, pai. Quem sabe, né, pai? Shapeado aí. Então é isso, galera. Tamo aí com o Eziel, é isso? Gesiel. Gesiel. Olha o nome difícil. Gesiel, presente. Todo mundo vai errar na academia. Tem uns que falam Josiel, Josuel. Gesiel, é isso mesmo? É isso mesmo. Então tamo junto, fortalecendo nós aí na tapioca da terrinha. Galera, vai lá no Instagram também do Gesiel. Fortalece lá. Fala Angolano da tapioca. Nosso canal tem isso aí divulgando. Tem perna também, pai? Tem. Saca aí para ver, pai. Quem é, pai? Quem é? Opa. Tá no shape, pai. Tá bem, pai? O que você tá fazendo aí? Tá analisando o shape, pai. Tá achando que nós é. E aí? É o homem mesmo do shape. Isso aqui é... O que você acha, pai? Analisa o shape dele aí, pai. Vira de costeiro. Vira de costeiro. Natural. Faz um duplo bíceps. Natural? Natural. Natural, mano. Natural. É igual você, né? Caralho, mano. Porra. Tá aí, mais um perdido, viu? Tá aí, tá vendo? Pô, mano. Parabéns, viu, parceiro? Pai, e trabalha vendendo tapioca, pai. É? Aham. Porra, mano. Pode crer. Parabéns em mão. Tem, mano? Meu Deus do céu, velho. Nunca competir, cara. Meu sonho é competir, cara. Mas sai de mês, né? É, vai. Dá dele de clássico, mas... Trabalhar um pouco mais os cortes das pernas. É. Mês e clássico, mano. Puta que pariu, ó. Parabéns, meu irmão. Tem uma tapioca aí pra casa, tá? Aí, ó. Tapioca aí, ó. Hoje mesmo, hoje mesmo tornei tudo, mano. Eu sei que o Ramon gosta que eu e você comendo junto com o Gnome. Pode crer. Aí, ó. Tem tapioca aí pra cima. Já sobe uma, rapaz, ela pra cima? Obrigado, meu irmão. Falei pra ouvir. Valeu, né? Você tem um puta copo. É isso, galera. Aí, ó. Achando mais uma... Uma referência aí pra você, que às vezes fala, pô, eu trabalho, não tenho tempo, né? Não faço isso. Aqui, se você realmente quer, você consegue, né? Então, e vai ser utilizado aí nas nossas cestas básicas hoje, daqui a pouco, na realidade. Eu vou fazer cesta básica pra rapaziada. E já vamos meter o quê? Tapioca, mano. Cesta básica bem completa aí. Vou pedir pra galera descer. E tapioca do ar. A gente vai chamar agora, galera. É, tem que sacar. Vai tatuar agora, pai. O que você tatuaria agora? 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 Agora. Talvez mais fela do dragão. Agora? Não sei. Talvez agora. Talvez. Grande chance. 80%. Agora? 85. Agora? Subindo. Eu divulgo o seu canal aqui, ó. Agora. Qual que é o canal? Qual que é o intuito do canal que você fez aí? Cara, o Tribunal do Hype, a gente tá tentando abordar as tretas aqui. Você tem que fazer uma vinheta igual essa. Vem cá. Fala, meu. Dá licença. Peraí, pra você ver essa vinheta aqui que nós colocamos. Roda a vinheta, pai. Rapaz, é braba mesmo, hein, véi? Ah, e tipo, você batendo com um bagunho assim. Nossa. Você que fez, irmão? Então a sua missão é essa? Vamos, tá, véi? É braba, né, véi? Achar uma vinheta, vamos divulgar o seu canal. E qual o intuito do canal? Cara, a gente tá trabalhando, a gente tá abordando tanto as tretas quanto as pessoas aqui da casa de uma maneira diferenciada, sabe? A gente tá tentando ver o ponto de tudo, a gente tá tentando não julgar nada. A gente tá tentando realmente trazer a público uma nova ideia, sabe? Do que é que acontece. Porque aqui dentro, véi, tá acontecendo muita coisa que tem que colocar, sabe? Que às vezes passa algo que não fica claro, sabe? Então a gente vai tentar deixar tudo claro, deixar tudo de boa, assim. Aí vai dar certo. E esse seu sapato? Esse filhoso? É uma pargata, véi. Você foi na Havaianas e sempre entrou no seu pé, né? Eu gosto, viu, véi? Eu gosto. E aí você foi na Havaianas e sem querer ficou certo o seu pé? Ah, não é não. Eu coloquei lá pra lá fazer o teste, né? Quando eu fui ver, tava com a Havaianas o pé. Esfera do Dragão, então? Cara, eu faria. Faria. Não, mano, mas aqui no São Morongo é assim, cara. Eu ia fazer agora? Vamos fazer agora? Vamos fazer? Vamos ver essas ideias? Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver como é que fica. Puts, não traz cor. Não, mas olha. Mas era do Dragão colorida, né? Eu queria fazer. Ah, porque era só um traço. Eu queria, ó... O que é que eu queria fazer? Eu quero colocar uma Havaianas do Dragão, um Sharingan e uma Pokebola, que são os meus três desenhos preferidos. O Sharingan, o que fez? O Sharingan é do Naruto. É o poder lá que os personagens principais têm no Naruto. Mas então, você quer... É isso aqui? É. É desse cara aqui, ó. Mas não, você quer fazer um projetinho. É desse cara aqui, ó. Você tem um projetinho. Não é um otatú que você faria na louca. Esse olho aqui, ó. Você que fez? Foi. E alguém? Foi. Caramba. Olha, Tog, eu falei pra ele. O otatú que ele quer fazer é um projetinho. Ele já tem algo em mente, então é algo que tem que ser estudado. O desenho tem que ser estudado, tem que criar um projetinho. Vai fazer o que agora, não? Pô, mãe, fica na hora. Oi, tudo bom, galera? Uma tatuagem agora. O que você faria agora? Disso daí. Não, mas dá pra gente fazer amanhã também. Rapaz, eu tô sonho frio. Eu vou pôr a da mãe. Ele tá numa novela com essa mãe, com esse pai dele. Você não ia fazer Nossa Senhora? Pô, mãe, eu tenho que começar com isso. Fica pra eles, aí. Eu tava pensando aqui, de fato, esse daí que eu quero fazer aqui é um problema mais sobrado, mas tipo, alguma coisa assim, o que você acha que eu poderia tatuar? Aleatória. Aleatória, assim, tá ligado? Usando de bolinha. Não sei, o que você acha que daria pra tatuar aleatório, sabe? Aleatório, pai. Aleatório. Aleatório, tipo um ventilador. Um ventilador. Um bacon. Só pra você ter uma ideia de um ventilador. Tatua aqui um ventilador sem tomada. Só pra você ver o nível de... Ô, 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 faz uma garrafinha de Danone escrito frutap. Calma aí. Olha aí, olha o frutap, pai. Eu falei isso, né? Se a frutap me garantir um patrocínio vitalício, eu pensaria. Quem tatua o ventilador, cara? Cara, eu falei pra ele tatuar o negocinho da frutap. Não, filho. Não, eu não sei. Eu tenho que pensar isso. É uma marca, meu. Porra, que é a frutap. Não sei. Porra, vamos ver. Até o final aqui nós vamos descobrir algo que tatua. Não vai conseguir. Vamos lá, pai? Bora trabalhar. Cara, não acredito. Eu sou a primeira da moção que eu tô fazendo, sim, da moção. Segundo, ele beija na nuca. É verdade, ele beija. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Verdade. Mas não quer ser torcido, não é, não? Esse dia vai ser épico, hein? Ó, rapaz. Mas é legal porque é todas as fotos que eu tiro desse ângulo. É, ela só tira por causa das tatuagens desse lado aqui ou vai aparecer bem. Vai aparecer bem. E aqui tá mais vago, vai aparecer bem. Vai, vai. E aí? Oi? Vá, mas tem espaço aqui bastante ainda, meu irmão. Faz aqui, assim, ó. Na testa. Prega, prega aí. É a parte mais chatinha, né? É, mais demora, mais trocaço tudo do que rosada tu, né? É, é um trampo do Chicora aí. Você que não acompanha o Chicora, bodybuilder, matador de aluguel. Se você quiser fazer algum trabalho com ele, ele fez essa aqui, né? Esse aqui, estudando a plataforma. Estudando a plataforma e... Eu tinha um preconceito, pai. É mesmo, pai? Eu lembro, o senhor falou. Que é tipo assim, mano. O cara é bodybuilder. Grande. Será que tatua, mano? É foda, né, mano? Igual tô tendo com o governo que eu sinto com ela. Igual comigo. Ah, gente, tá aí, mano. Você bota fé que ela tatua bem, pai? Ah, eu vi ela tatua uma primeira coisa que eu entrei aí. Eu também, curti. Agora o próximo aqui que tatua não, pai. Ela já quer tatuar, eu tô com medo. É, mas não é desafio do tatuador, cura. Ele não aceitou dessa vez, mas eu não sou desafio. Eu vou, vou tatuar, pai. Mas eu vou fazer com a ideia que ele mandou. Vou fazer um ET, eu desculpa, ver se você gosta. É, eu falei pra ela criar um ET na pegada que ela tatua. Isso mesmo. Tem espaço aqui. Tem espaço, vai ficar top. Vai tatuá-la agora, pai? Vai tatuá-la agora. Então vai lá, né? Já que você fez, eu vou ser a segunda pessoa que vou tatuar o segundo da mansão. Vou tirar aqui, vou tirar as tranqueirinhas aqui agora. Você tatuou o quê, Anão? Olha lá a testa dele. Mostra lá, dá um close lá na testa dele. São o próximo, você lembra o ideal, só o terceiro. Borra já tinta com essa cabeça. É, acho que eu vou ter que pegar mais um tubo desse aqui que não vai dar isso aqui, não? É isso, galera. É o 4h da manhã, bruxar de rolando. Mano, a mão tá roncando, pai. Tá roncando. Deixa eu ver, vai ver. Fica quieto. Mano, cara, ronca pra cá. Mano, ronca, véi. Vem, vamos ver se tá pra ver. Vem, se tá pra ver, ó. Cara, ronca demais, véi. Tá ouvindo? Nossa. Ave Maria. Cheguei. Qual o depoimento do pré-treino, cara? Se fosse usar as cocaína... Vem, eu acho que, eu acho que alguma droga mais forte não daria aquele efeito pesado não, viu, véi? Eu me sentia muito, me sentia disposto, véi. Achei que eu podia fazer tudo, sabe? Achei que eu podia pegar um caminhão e dirigir aí 3 mil quilômetros na tora, véi. Se você vai tomar o pré-treino, eu acho o seguinte, vou te dar um desafio, pai. Seguinte, galera. Muita gente me pede adesivos, né? Você vai no Instagram do vizinho aqui, vou deixar, e você vai mandar os seus dados desse jeitinho. O nome, endereço. Eu vou fazer, ó. Eu vou pegar uma carta lá pra galera entender. É mesmo? É. Vai dar certo. E aí eu vou preencher a carta. Isso. Você vai no correio e tal. Fechou. Vai dar certo. Vai dar certo. Põe o pessoal pra te ajudar, né? É, vamos ver, vamos ver. Aí se a gente consegue. Espera aí, pai. Não dorme. Eu vou fazer uma negócio. Fechou. Conta. Quantas cartelas tem aqui, pai? Quantas cartelas tem aqui, véi? Conta aí, rapidão. Não vou me dizer pra você não, viu? Eu estimo aqui umas 60... Conta aí. Contar? É. Vai ser o número de cartinhas que você vai levar no correio. Tem umas juntas aqui, né? Galera, aqui tem mil cartas, ó. Não, é pra escrever ainda, né? Escrever coisa por coisa, levar o correio. Mas tem uma recompensa, né? Vai ter seguidores, galera. E é gratificante, viu? Chama aí o Telno no Instagram. Manda lá seu endereço. Plano linha. Nome, endereço, rua. É o endereço, né? Rua, número, cidade, estado e CEP. Importante, viu, gente? Manda certinho com linha após linha. Eu vou separar aqui o seu... Conta aí, pai. Conta aí. Tá. 50, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56. Será bom de matemática? Professor Júlio, não é isso? Bom, eu gostava muito do professor Júlio, mas eu nunca fui um aluno exemplar em matemática, viu, velho? Você era exemplar no quê, cara? Irmão, exemplar, exemplar assim, eu acho que eu nunca dei exemplo de muita coisa não, viu? Pra ser bem honesto. O que você fez na sua vida até hoje, cara? Mas eu tinha, né? Na média... Ah, cara, quando eu fui pro cursinho, foi quando eu mais estudei assim. Quando eu fui pro cursinho, né? Que foi a época que eu mais estudei assim, né? E que... Bom, eu estudei tanto que eu fiquei sobrecarregado e quando eu tava extremamente sobrecarregado, eu tive a grande satisfação de fazer uma viagem internacional, fui pra Europa e lá eu abri a cabeça, né? E mudei tudo e obviamente... Foi pra Holanda lá, fumar lá? Fui pra Holanda, não cheguei a fazer uso de nenhum cabinabinoide na Holanda e passei pela Holanda, passei pela Bélgica, passei pela Hungria, um dos melhores países bons e baratos, nossa, demais, passei pela França e terminei... Terminei a viagem na França, terminei a viagem na França. Fora essa viagem aí, a passeio, o que mais você fez? Cara, eu fui a primeira vez a passeio e a segunda vez que eu fui, que foi ano passado, eu fui pra tocar. Não toquei em nenhum grande festival, não toquei em grandes lugares, eu só toquei em bares de verão, na Bélgica, conhecido como Zumer Bar, mas aí já foi uma viagem mais focada. Tem vídeo disso? Não tem vídeo disso, infelizmente. Meu, tudo em mim, assim, relacionado à mídia social é recente, eu sou uma pessoa muito introspectiva, era, né, no caso. Virou agora youtuber? Tamo, ó, tamo destrinchando, né, esses lados aí. Rapaz, já tamo, já tamo no 74 aqui, viu? Olha, tá montando, né? Isso aqui, cada um tem 5, depois a gente vai ter que multiplicar, tem 30 em cada um? É verdade, a gente vai ter que multiplicar por 30, vamos lá. 95, 87, 88, 89, 90, 91 vezes 30. 91 vezes 30, pai. 1 a 0, 3, 9, 27, 2710. É o que temos pra hoje, senhoras e senhores, 2.700 cartas serão preenchidas aqui, graças a Deus, manda certinho, manda lá, nome, endereço. Multiplica 2.700 por 1,30, eu acho. Você tá 1,30? Não, acho que cada selo. Dá não, velho. Dá não, velho. Deixa eu fazer aqui rapidinho, que não dá não, velho. Então é isso, galera. Manda o endereço certinho aí pro Instagram, no direct do Theo aí, ó. Vamos ver quantos seguidores ele vai ganhar. Além disso, o cara merece e vai trabalhar um pouquinho, né? A satisfação vai ser grande, viu, gente? E, só atualizando, 2.730 dividido por 2.700 e alguma coisa, dividido por 1,30, dá 3.549. É multiplicado. Multiplicado, justamente, perdão. Multiplicado dá 3.000. Deixa algum ensinamento que você aprendeu na vida pro canal pra finalizar o vídeo. Velho, vocês têm que correr atrás do que vocês gostam, vocês têm que correr atrás do que faz vocês felizes, sabe? Não, não importa o que, não importa o quão isso vai, não importa, assim, o quão vocês vão se forçar pra isso, sabe? É muito importante vocês gostam. Meu pai tá em, meu pai tá em quarentena lá no interior, lá em Minas, né? Infelizmente, ele tá incomunicável com uma hora dessas, né? Meu pai, ele tem, ele tem, ele é grupo de risco, porque ele tem problema no pulmão, então ele tá cumprindo bem a quarentena longe da sociedade, lá em Minas, numa cidade de 15.000 habitantes, tá bem? Lá faz tempo que eu não tenho contato com ele, infelizmente, tô com muita saudade, de fato. Opa, então, finaliza aí o vídeo, novamente, ver que eu cortei seu raciocínio. Rapaziada, façam o que vocês gostam, corram atrás do que vocês querem e acho que só assim vocês vão alcançar a verdadeira felicidade, a satisfação imensa, viu? Tamo junto? Tamo junto, com certeza. Então é isso, galera, manda direct aí com seus dados e vamos pra cima. Tchau. 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 Tchau.